Como desbloquear a segunda via do cartão Nexter. Vou mostrar aqui para vocês passo a passo. O meu cartão Nexter chegou, essa é a segunda via. Eu solicitei, acabou de chegar e vou mostrar aqui para vocês eu desbloqueando, certo? Mas antes pessoal, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo. A forma de desbloquear o cartão Nexter é da mesma forma de um cartão débito e um cartão de crédito. Vamos lá pessoal, desbloquear já na tela inicial da sua conta Nexter. Você vai puxar a tela para cima. Você vai clicar em cartão. Você que solicitou a segunda via do cartão Nexter, nessa tela vai aparecer dessa forma. Aqui está o rastreamento do cartão e o código de rastreio. No canto pessoal aqui da tela irá aparecer já retirei meu cartão ou desbloquear. Você vai clicar no nome, já retirei meu cartão ou desbloquear. Você vai clicar em cima. Nessa tela você vai clicar em desbloquear cartão. Nessa tela pessoal, muitas pessoas estão se confundindo nessas duas opções. Para você ativar o cartão com o seguro de R$ 9,99 por mês, você vai clicar onde está verde, ativar com o seguro. Mas se você não quer esse seguro de R$ 9,99 por mês, você vai clicar, ativar sem seguro. Eu vou desbloquear o meu cartão sem seguro. Você clicou na opção, vai vir para essa tela. Digite os últimos quatro números do seu cartão. Você vai digitar os quatro últimos dígitos do seu cartão Nexter. Está no verso do cartão. Você vai digitar os quatro últimos dígitos. E logo em seguida você vai clicar em confirmar. Nessa tela você vai clicar os três dígitos CVV. Código de segurança está no verso do seu cartão Nexter. Você vai pegar o CVV do cartão e digitar aqui nesse campo. São três dígitos. Você digitou? Clica agora em confirmar. Aguarde um pouco. Pronto pessoal, crédito ativado. Seu cartão de crédito foi desbloqueado e você já pode começar a usar sua senha. Continua a mesma. A senha pessoal do seu cartão Nexter é a mesma da primeira via. Você solicita a segunda via e a senha da segunda via é a mesma senha do cartão anterior. Você já pode voltar para a tela inicial. Você vai clicar em OK. Pessoal, dúvidas? Deixe nos comentários. Pronto pessoal, aqui é a fatura do meu cartão Nexter. Como eu disse, essa forma de desbloquear é a mesma para o cartão de débito e o cartão de crédito. Então é isso pessoal. Eu espero ter ajudado. Se inscreva no canal. Deixe um like no vídeo pessoal. Deixe um like por favor. Isso é muito importante para mim. Deixe nos comentários se você conseguiu ou não conseguiu. Vou deixar na descrição uma playlist sobre cartões para solicitar. Cartões de crédito para solicitar. Está na descrição e nas telas finais. Vou deixar outra playlist também sobre o banco Nexter. Se você tem outras dúvidas, acesse a descrição e as telas finais para tirar suas dúvidas. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.